Pra quando eu não puder te ver, pra quando eu não puder tocar, pra quando eu não compreender o que a vida quer nos rezer, nos beijos e no teu amor, me apaixonou de um jeito que nunca se deu. Eu procuro que eu não sou bicho papão, o que que ela faz que eu não faço e o que que ela é que eu não sou. Eu quero, anseio, desejo, verdade, e essa é a minha vontade. Eu quero e quero em total liberdade, gozar dessa minha vontade. Os corpos na areia, de frente pro mar, nós vimos um dia raiar, deitados pra nua em sereia, pra ir manjar, nos abençoar, nós somos lá. A vida estava tão sem graça antes de você. Antes de você chegar, eu andava vivendo por viver.